Então meus amores, aqui eu tenho chocolate blend, ou seja, eu misturo chocolate meio amargo, chocolate ao leite, aqui eu tenho creme de leite, aqui eu posso picar menor e derreter no micro-ondas ou banho-maria, ou posso levar assim mesmo, tá? Eu vou derreter e já volto, lembrando que chocolate é de 30 em 30 segundos, tá bom? Você até pode colocar agora aqui um minuto porque tá inteiro, daí pra frente só 30 em 30 segundos, misture bem, leve, misture de novo, cuidado pra não queimar o chocolate, ok? Lembrando galera, de sempre colocar, quando for trabalhar com pedra, mármore, é sempre trabalhar com um paninho embaixo, tá? Porque se você tirar do micro-ondas a sua vasilha quente e colocar aqui, pode acontecer um acidente, tá bom? Misture o creme de leite agora e deixe descansar por 30 minutos. Amendoim torrado, agora é só limpar. Então meus amores, nosso amendoim ficou pronto, tá? O que que eu fiz? Aqui tem uma xícara e meia, eu triturei no pulsar, não bate no 1, 2 não, tá? No pulsar, vai pulsando, ele fica assim, tá vendo? Granuladinho, tá? Aqui eu separei meia xícara e meia xícara. Essa meia xícara aqui, eu botei em cima de um papel, é, manteiga e fui triturando com a faca, tá? Eu não queria ele nem inteiro nem triturado, eu queria ele assim, esse tamanhinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui, eu deixei ele pra gente decorar em cima. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado, é, pra essa receita seria duas colheres de sopa de manteiga. Porém, o amendoim já é bem gorduroso, né? Ele tem um óleo próprio, então vamos colocar só um pouquinho de manteiga. Vamos colocar aqui na panela, olha só, o amendoim, a manteiga, esse leite condensado. Vamos colocar também creme de leite. Coloca aqui, leva no fogo, mexe, deverá um creme grosso, já mostro a textura pra vocês, tá bom? Então, essa aqui é a textura, agora é só esperar esfriar pra gente usar. Essa aqui é a textura, tá? Do nosso recheio, da nossa cobertura. A textura do nosso recheio, ok? E vamos montar seis, a calda já tá no canal, a massa de pão de ló que eu vou usar também tá no canal. Vamos montar seis e no final eu volto pra falar o resultado, ok? Pronto, galerinha, já fiz aquele processo que eu sempre falo aqui nos vídeos, tá? Aqui, colocar um pouquinho do recheio no fundo de todos os potes, principalmente aqui nessa lateral, tá bom? Aqui tá o nosso pão de ló que eu cortei, quadradinho, o tamanho do pote. E aí é só colocar a parte de baixo no fundo de todos os potes. Vamos molhar com a nossa calda. Aí, galerinha, vocês podem usar os dois como shot, o nome dos dois como shot. Tanto esse aqui, quanto esse aqui. Nesse aqui, a única diferença é que o que vai substituir amidoim vai ser o nosso recheio, entendeu? Mas os dois podem ser vendidos como shot. Ou simplesmente amidoim com chocolate. Hoje eu vou usar o perleiro, porque eu tô bem cansadinha já e pra terminar logo, tá? Boto a camada generosa. Mais a camada de pão de ló. Molhar novamente. A calda e a massa podem ser a que você tem costume de usar. Não precisa ser essa do canal, entendeu? Agora aqui não tem segredo. É só pegar a nossa ganache e espalhar aqui em cima, ok? Bom, meus amores, aqui estão. A decoração, vocês podem pegar um pedaço do próprio chocolate, se vocês estiverem em casa, e colocar aqui. Ou simplesmente pegar o amendoim, aquele que a gente deixou inteiro, e jogar alguns aqui por cima. Já volto. Rendimento, 17 unidades, fora esse pequeno aqui. E se vocês quiserem fazer só nesse sabor, faz no potinho menor, tá? Porque é muito chocolate. E aqui, sobrou mais recheio, pra mais uns 5 bolos no pote, tá bom? Eu só não vou fazer agora, porque a ganache acabou, e eu não vou fazer. Mas aí, se vocês quiserem ver o rendimento total, eu deixo lá no Instagram, amanhã na finalzinha do dia, tá bom? Beijo, espero que tenham gostado. Deixa seu like, que é muito, muito importante. Deixa seu like, que é muito importante.